Pessoal, a gente veio hoje aqui para o memorial do holocausto, memorial também da imigração judaica no Brasil a convite, muito gentilmente fomos convidados, aceitamos esse convite para buscar e transmitir conhecimento para vocês sobre esse tema tão sensível que é nazismo, que é o holocausto que a gente deve sempre se lembrar, a gente nunca pode se esquecer, esse aliás é o lema da comunidade judaica nunca esquecemos o holocausto e o nazismo para a gente não deixar que ele se repita então a gente veio fazer essa visita aqui e é uma visita com gente que realmente entende do assunto por isso estou animado para mostrar para vocês também, para aprender com o professor Márcio que vai nos acompanhar nessa visita Aqui é o estado do museu, aqui a gente fala dos brasileiros que ajudaram e se envolveram no holocausto da Sigmara de Sousa e o Luiz Martins de Sousa Dantas estava na França também dava vista para os brasileiros, para os judeus poderes 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 quando o Hitler chegou no poder em 1933, em 1933 ele teve 30% dos votos no parlamento aí acabou a extinguir os outros partidos, como se fala que o nazismo não se pode dar espaço ele acabou com os outros partidos e ele foi virando até virar um ditador de paz aí virou chanceler, isso, aquilo, o chefe do exército, pá pá, virou um ditador como todos que a gente conhece como o Fidel, como todos que a gente conhece o Stalin e tudo mais ele dizia desde o começo, os nazistas diziam desde o começo que eles queriam eliminar os judeus da Alemanha mas o eliminar é uma coisa muito vaga por que que eles falavam isso? porque você precisa ter um inimigo comum para unir o povo em torno da sua ideia por que que o Fidel está lá? ah, porque a culpa é dos Estados Unidos por que que a Coreia do Norte é uma porcaria? ah, porque a Coreia do Sul não deixa a gente ir para frente a culpa é sempre do outro, certo? a culpa nunca é dele, que é o incompetente a Alemanha estava mal por causa da Primeira Guerra Mundial perderam a guerra, a moral estava abaixo, a economia estava ruim Hitler para subir do poder fez o que todo ditador fala arrumou um inimigo comum, que eram os judeus nós perdemos a guerra, a economia está ruim por que os judeus tem que fazer um complô mundial contra a gente a culpa de todos os problemas da Alemanha eram dos judeus então nós temos que eliminar os judeus da sociedade alemã os judeus eram 0,8% da população da Alemanha tinha 600 mil judeus na Alemanha como o alemão já era antissemita, já tinha isso no sangue eles compraram esse discurso e o Hitler foi subindo em cima disso de onde veio esse antissemitismo? o antissemitismo existe na Europa desde que a Europa existe na Espanha expulsaram os judeus em 1492 em Portugal em 1496 o mundo não gosta de judeus, não gosta porque tem mil explicações desde que judeus mataram Cristo faz dois mil anos, eu não tenho culpa nenhuma disso se é que é verdade até isso, a gente controla o mundo a gente domina a mídia a gente domina o mercado financeiro eles acham que a gente faz tudo tem 18 milhões de judeus no mundo não é nada, 18 milhões existe um antissemitismo muito grande na maioria dos países esse antissemitismo é muito radical quando ele fala que eles não queriam os judeus a ponto de matar os judeus então existia o antissemitismo na Alemanha e ele pegou e fez isso crescer fez isso aumentar em 33, quando ele toma o poder para valer ele começa a fazer uma perseguição civil contra os judeus então, teve dois momentos em 33 e 35 ele fez várias leis raciais que eram leis em defesa da raça ariana o judeu não podia mais ser médico não podia mais ser advogado não podia mais ser professor não podia ter conta em banco não podia ter emprego público não podia andar na calçada tinha que andar no meio fio tinha que tirar um chapéu se passasse uma autoridade não podia sentar em banco de praça pública não podia frequentar piscina pública foram proibindo várias coisas aí o próprio tribunal de justiça aprovou isso os advogados alemães concordaram com isso e tanto era uma lei não era um decreto que teve um advogado judeu que entrou com habeas corpus para poder continuar trabalhando ficaram seis meses julgando e ele perdeu então foi uma coisa assim bem estava dentro de todos os conformes lá na Alemanha 10% dos advogados eram judeus em Berlim essa média chegava a 20% então quando Hitler proibiu os advogados de virarem os judeus de virarem advogados o mercado melhorou para os arianos por isso que eles aprovaram isso professores a mesma coisa tinha muito professor judeu se você proibir eles de trabalhar para os arianos é um bom negócio que eles arrumam um emprego de professor por isso que essas leis foram sendo aceitas e todo mundo foi igual os alemães gostaram disso os alemães não eram contra isso todos apoiaram isso a partir de 1933 ele começa a caçar os direitos suvis dos judeus mas ainda não tinha um plano de extermínio físico ele queria tirar da sociedade aí ele tirou o dinheiro tirou o emprego tirou o documento e queria que os judeus fossem embora da Europa escuta sem passaporte sem dinheiro você não consegue viajar na época como é agora também os países não dão visto fácil ainda mais se você está sem dinheiro então os judeus que tentavam sair da Europa não conseguiam da Alemanha na época não conseguiam porque não conseguiam visto você tem dinheiro não você tem como o que você vai fazer no país quando você chegar não você tem amigos te esperando parentes não então eles não conseguiam visto além do que o antissemitismo ajudou a não dar visto como o antissemitismo está em todo lugar eles também não queriam judeus lá algumas pessoas como a Guimarães Rosa ou o Isoza Dantas deram vistos para muitos judeus escondidos de Getúlio Vargas que era um governo integralista na hora o fascismo brasileiro muitos vieram como turista e acabaram ficando muitos foram para a Bolívia da Bolívia vieram para cá e assim os judeus foram fugir alguns conseguiram fugir nessa época mas eles eram subversivos por assim dizer o governo brasileiro não aprovava a vinda não aprovava porque eram judeus porque naquela época se um italiano pedisse visto como se um católico pedisse visto conseguia se um judeu pedisse não conseguia e tinha uma outra coisa também nessa época anos 40 até começo dos anos 50 a elite brasileira não queria concorrência então quem que veio sua origem é o que? é japonesa japonesa por que que os japoneses podiam vir? porque eles iam trabalhar na agricultura a elite branca falava na agricultura pode por que que os italianos e os espanhóis vieram? porque iam trabalhar na agricultura muitos alemães nessa época viraram se não era concorrência com a elite branca podia vir se você não era advogado médico engenheiro alfaiate sei lá o que comerciante podia vir porque ia trabalhar na terra que também era o processo de embranquecer o Brasil então vamos trazer os europeus pra cá o Brasil tinha muito negro muito escravo por isso que aceitava esse pessoal o judeu nunca foi agrário porque na Europa ele era proibido de ter terras o judeu não podia ter terra na Europa isso sempre foi proibido o judeu tinha que ter bens que ele pudesse carregar com ele pra fugir porque estavam sempre fugindo então o judeu nunca foi agricultor sitiante então ele não chegava no governo falando o que você faz eu planto tomate planto pepino eu vou pro Brasil não é verdade além do antissemitismo tinha esse racismo da elite branca que não queria a concorrência dos estrangeiros então alguns compraram visto tinha um cônsul de algum país não lembro de um país da América Central que vendia visto ele estava na Bélgica ele vendia visto a 10 mil dólares algumas famílias conseguiram comprar tinha alguns casos assim que alguns países menorzinhos davam visto ou vendiam visto mas nessa época sei lá se dos 600 mil judeus que tinha na Alemanha se 50 mil conseguiram sair foi muito os judeus ficaram lá na Alemanha vivendo mal mas nessa época não tinha gueto na Alemanha eles viviam onde eles estavam mas cada vez na penúria maior porque não tinha mais renda quando a Alemanha invade a Polônia no 1º de setembro de 1939 que ela invade a Polônia aí o problema piora porque a Polônia tinha 3 milhões e 300 mil judeus piorou o nosso problema aumentou tá certo? quando eles começam a ir pra dentro da União Soviética todos esses países tinham muitos judeus aí que os nazistas dizem pô nós precisamos eliminar de alguma maneira nós não queremos judeus nesses lugares o que eles começam a fazer? eles começam a fuzilar eles chegam numa cidade o exército alemão chega numa cidade junto com eles vinha um outro exército juntavam os judeus chamavam todos na praça central da cidade todo judeu tem que se apresentar na praça central e se apresentavam com medo de que podia ser pior se não se apresentasse muitos que se escondiam os vizinhos denunciavam porque os vizinhos eram antissemitas e queriam roubar a casa do cara os judeus eram levados pra praça central lá eles eram levados pra florestas pros bosques que eram cidadezinhas estamos falando de vilarejos os homens eram obrigados a cavar as covas covas grandes covas comunitárias como é que chama isso e eram fuzilados um por um primeiro os homens depois que fuzilavam os homens fuzilavam as mulheres e as crianças assim começou o holocausto vamos dizer o extermínio dos judeus porque como falei antes na Alemanha era tira o dinheiro tira a propriedade tira a empresa tira o diploma tira a aposentadoria mas não estava matando a matança começa no leste europeu então eles começam os alemães começam a matar desse jeito cada cidade que eles chegavam vinha o segundo exército juntava todo mundo levava pro mato e matava depois de 10 meses eles tinham matado 700 mil pessoas tinha 11 milhões de judeus na Europa aí eles falam assim se em 10 meses só matamos 700 mil nós vamos sair de 10 anos pra matar 11 milhões temos um problema segunda coisa eram dois exércitos se movimentando olha a loucura que é o holocausto começa a entender a loucura que é tinham dois exércitos se movimentando a Wehrmacht pra conquistar o país e esse segundo exército pra matar judeus então são dois salários dois uniformes dois transportes então estava custando caro isso depois cada um que eles matavam era uma bala que gastava eles chegaram a testar quando a criança estava com o bebê eles mandavam a mãe segurar o bebê pra com uma bala matar os dois pra economizar a bala olha a loucura da história agora o pior de tudo no ponto de vista dos alemães esses soldados que faziam isso tinham 18 anos por mais que eles tivessem sofrido lavagem cerebral os judeus tem que ser eliminados os judeus são os inimigos da Alemanha os judeus são vermes uma coisa é você ouvir isso na teoria outra coisa é você ter uma mulher com um bebê na sua frente os dois berrando chorando você pegar um revólver e dar um tiro então esses soldadinhos começaram a ter problemas psicológicos no fim do dia os comandantes davam cada vez mais vódica pra eles acalmarem dormirem mas começou a criar um problema psicológico que massa com esses soldadinhos que também o pessoal conta que você dispara a pouca distância voa sangue pedaço de cérebro fezes é uma loucura o troço tinha lugares que eles matavam duas, três mil pessoas por dia quer dizer um troço insano então eles viram que isso não estava funcionando aí os alemães falaram peraí temos um problema de novo vamos resolver aí eles resolveram fazer umas câmeras de gás que eram com um motor a diesel jogava o escapamento pra dentro e esse gás carbônico mata as pessoas apertava um monte de gente dentro do caminhão e o caminhão saia andando em círculos até aquela fumaça intoxicar todo mundo e matar só que isso levava três horas não era rápido o motorista do caminhão não aguentava os gritos teve casos que os caras pulavam e o caminhão capotava e estavam gastando óleo diesel que era um negócio o petróleo era caríssimo o petróleo era importantíssimo na guerra também viram isso também não está funcionando aí chegaram na solução final do problema judaico como os alemães mesmo chamam isso a solução final do problema judaico eles se reuniram 15 autoridades alemãs tinha juízes tinha advogados tinha militares tinha industriais se reuniram em Wanzi pra planejar o extermínio final e total dos judeus e eles deram esse nome solução final do problema judaico eles em nenhum momento falaram em assassinato não existe nenhum documento nazista que fale em assassinato porque eles sabiam que eles estavam cometendo um crime aí começa o holocausto da maneira industrial a Ighe Farben que era a maior indústria química da Europa que era alemã tinha uma das marcas deles é a Bayer a Bayer tinha um inseticida chamada Ziclon muito forte aí os engenheiros químicos da Bayer modificaram o Ziclon pro Ziclon B que deixou de ser o inseticida e virou um gás mortífero pra matar os judeus em câmeras de gás fechadas normais por que o Ziclon B era bom? porque o Ziclon B era cristal não era líquido e nem gasoso e ele matava em 20 minutos fizeram um teste com 600 prisioneiros russos pra chegar no ideal o ideal era que 20 minutos tava bom pra matar mil pessoas numa câmara de gás e finalizar o Ziclon B com isso a gente vê que o holocausto toda a elite industrial alemã participou do holocausto as indústrias o campo de concentração tinha arame farpado a Clube fabricava esse arame farpado tinha barracões alguém tinha que cortar a madeira e vender pro campo tinha o Ziclon B tinha todos os trens que chegavam nos campos de extermínio a linha ferroviária alemã funcionava tinha que financiar a construção de um campo então o comandante pegava dinheiro no Deutsche Bank toda a elite alemã participou do negócio o holocausto foi feito pelo governo alemão com a ajuda da sociedade alemã soldado não constrói um negócio desse soldado não faz arame farpada soldado não faz câmara de gás soldado não faz Ziclon B entendeu a loucura da coisa não é vamos entrar lá e sair matando como era na Sérvia e na Croácia um saia matando o outro aqui é um processo industrial diferente desde 1933 quando Hitler chegou no poder ele fez o primeiro campo de concentração fez Dachau Dachau foi o primeiro campo de concentração da Alemanha na cidade de Dachau no começo quem que ia para Dachau os comunistas que eram inimigos do nazismo os associais que eram os bandidos prostitutas homossexuais que eram considerados associais testemunhas de Jeová porque eles não queriam pegar em armas não queriam lutar no exército então eram considerados inimigos da nação então para Dachau no começo iam os inimigos do nazismo os judeus não iam para esses campos ainda os judeus começaram a ir para os campos mais tarde porque os primeiros campos foram para a oposição ao nazismo a oposição que o nazismo tinha no campo de concentração então todos os campos tinham essa frase Arbeit macht frei que é o trabalho liberta isso é uma ironia que os alemães colocavam em todos os campos de concentração de extermínio de trabalhos forçados que o trabalho liberta eles diziam você vai entrar aqui você vai trabalhar e você vai ser um homem livre isso é uma mentira que falavam para todo mundo exatamente igual esse é a entrada do portão de Auschwitz em Auschwitz tem um portão bem grande e tem exatamente esse letredo de ferro começando a exposição bom, aqui a gente ensina para os alunos aqui hoje de manhã tinha duas escolas a gente recebe em média umas 150, 200 alunos por dia aqui no museu tinha mais de mil campos para você ter uma ideia na Europa tinha mais de mil campos a palavra genocídio não existia até a segunda guerra mundial ela foi criada por um advogado chamado Robert Lenkin tribunal de Nuremberg na cidade de Nuremberg é onde teve o julgamento primeiro julgamento dos nazistas logo após a segunda guerra onde vários foram condenados à morte outros à prisão e tal então ele criou essa palavra genocídio que vem do grego geno é povo ocídio é morte que é o extermínio não só de um povo mas é o extermínio das ideias da cultura de tudo quer dizer é mais que matar a pessoa é matar a cultura dessa pessoa ele ia apagar da história apagar da história inclusive tinha um projeto de Hitler de fazer um museu dos judeus na Europa para mostrar o que os judeus foram olha a piração do cara que a ideia dele é acabar com todos mesmo então ia ter um museu para contar a história de um povo que nem dinossauro que não existe mais aí antissemitismo a gente explica também que a maioria não sabe e holocausto essa palavra já existia mas a gente só usa holocausto para a morte dos judeus se quer falar de outros povos é genocídio se quer falar dos judeus é holocausto aqui a gente faz uma linha do tempo para os alunos Mussolini quando Hitler falou manda os judeus para cá só a Itália tinha 45 mil judeus na segunda guerra só 7 mil foram mortos Mussolini não queria matar os judeus não tinha nada contra e os vizinhos ajudaram muito a esconder os judeus na média 90% dos judeus foram mortos nos países ocupados pelos alemães em poucos lugares não foi assim aqui a gente mostra o estado que o prisioneiro ficava ele tinha esse uniformezinho que a gente conhece listrado de azul e branco pouca comida e era o estado que eles ficavam nos barracões trabalhando aqui a gente fala muito da propaganda política que o Goebbels realmente era um gênio nisso a gente tem que reconhecer tanto o Hitler como o Goebbels eram gênios da comunicação Hitler tinha um carisma impressionante conseguia falar durante duas horas e a população gostava ficavam ouvindo ele no rádio nos estádios ele conseguia falar muito bem tanto com o povo quanto com a elite sabia o que tinha que falar e o Goebbels também era muito bom na área de comunicação a fake news cresceu muito com eles desenvolveu muito bem então aqui lá Hitler como o mito o nosso mito aqui culpando os judeus o periódipo do judeu milionário culpando ele pela guerra Krieg a guerra em alemão populações abandonadas façam confiança ao soldado alemão esse é o inimigo que é um livro de judeu aqui um cartaz também do Hitler sendo o máximo soldados então eles trabalharam muito bem a propaganda mostrando que o judeu era um rato a ser exterminado e que os arianos eram superiores e mereciam o céu na terra como é que eles definiam raça ariana? eles pegavam várias gerações para trás que tinha que ter sangue 100% alemão se tivesse não sei quantos ascendentes um sangue de cigano ou de judeu ou de não sei o que aí já não era ariano mas eles por exemplo para entrar na SS eles faziam um processo para ver a árvore genealógica do cara para ver se ele tinha sangue 100% ariano a gente judeu nós judeus consideramos só é judeu quem tem mãe judia se o pai é judeu não serve tem que ser a mãe judia sabe por que? não sei porque a mãe a gente sabe sabe quem é como tinha muito estupro na época só então se a mãe é judia o filho é judeu se o pai é judeu o filho não é judeu ou ele se converte ou ele não é judeu agora para os arianos para os arianos não se um avô ou uma avó fosse judeu ele era considerado judeu e era punido por isso que eu falo esses não nazistas são tão idiotas que se Hitler pegasse um deles já matava então eu falei em 33 começam as leis raciais onde proíbe começa a tirar os direitos civis dos judeus em 1938 em novembro de 1938 aconteceu o seguinte tinha um monte de judeus poloneses que tinham ido para a Alemanha para ganhar vida a Polônia estava difícil a vida a Alemanha estava melhor eles foram trabalhar na Polônia Hitler expulsou esses judeus já que eles eram estrangeiros expulsou mandou de volta para a Polônia a Polônia também não queria eles de volta porque a Polônia também era antissemita já que vocês saíram fiquem eles ficaram na terra de ninguém na fronteira na terra de ninguém aí é outono um frio desgraçado chovendo um clima ruim os judeus em barracas de refugiados ali na fronteira nem para lá nem para cá dificuldade alguns grupos internacionais de ajuda ajudando eles e tinha uma família o casal e a filha o pai estava muito mal de saúde um judeu e morreu o filho dele que quando ele estava na Alemanha em vez de voltar para a Polônia fugiu para a França porque tinha um tio lá e ele ia tentar emigrar para a Palestina ainda não existia Israel mas já existia a Palestina em 1938 quando ele soube da situação que os pais estavam ele resolveu se vingar dos alemães morava em Paris comprou um revólver foi para a embaixada da Alemanha em Paris e pediu para falar com o embaixador embaixador não estava não recebeu o cara eu não vou receber e botou um outro alemão para falar com ele como o cara falava alemão achou que o cara era alemão pois não o que você quer ele pegou e deu uns tiros nesse adido passou dois, três dias o cara morreu o Goebbels teve a ideia de usar isso para se vingar dos judeus na Alemanha então ele falou nós vamos atacar fisicamente a comunidade judaica na Alemanha com a desculpa de que estavam se vingando disso mas na verdade foi o primeiro teste que eles fizeram para ver se os alemães iam atacar fisicamente os judeus que até então era lei era proibido isso proibido aquilo não era uma coisa física então na noite de nove de novembro em todas e todas todas as cidades austríacas que já estavam anexadas e na Alemanha a SA que era a tropa de choque junto com o SS saia nas ruas atacando as lojas dos judeus queimando sinagogas pegando os judeus dentro de casa ou estavam na rua e batendo a população alemã ajudou todo mundo participou disso começou a ajudar e essa noite ficou chamada conhecida como a noite dos cristais porque como quebraram milhares de vitrines de lojas de judeus foi chamado como a noite dos cristais trezentos e tantos judeus foram mortos alguns milhares foram levados para os campos de concentração que já existia da Haus Sachsenhausen outros campos já existiam na Alemanha e na Áustria muitos judeus foram presos e ainda pediram para a comunidade judaica idenizar a destruição que teve nas cidades foram cobrados os judeus o que os próprios alemães destruíram então a Kristallnacht ter considerado o marco do início do holocausto que foi o primeiro ataque físico em massa contra os judeus aí queimaram as sinagogas queimaram as lojas saíam com tochas na rua aquelas coisas bem fascistas de tochas na noite na rua eu entrevistei dois judeus alemães que viram como testemunhas oculares da Kristallnacht um deles ainda está vivo o outro conta que o pai foi levado preso também paralelo a isso começa como a gente fala sempre da queima de livros quer dizer para os nazistas não basta matar os inimigos você tem que destruir as ideias tem que queimar os livros as obras de arte então eles entravam nos museus obras de arte de pintores judeus eram queimadas o quadro que não se não estava dentro do padrão ariano era destruído e os livros dos autores errados eram queimados essas queimas de fogo queimas de livros eram feitas nas grandes cidades toda a população participava os alemães os soldados botavam as toras tacavam fogo e os alemães iam chegando com os livros quer dizer isso também é um espetáculo que deixa a população embevecida quer dizer a população ver essa fogueira todo mundo cantando o hino isso vai fazendo o fascismo crescer dentro da pessoa a estrela de Davi é o seguinte a propaganda nazista dizia que os judeus eram narigudos ricos tinham os traços diferentes dos arianos só que ao mesmo tempo eles mandavam botar uma estrela para identificar quem era judeu no meio da rua então não era nem eles acreditavam muito bem de que os judeus tinham características físicas diferentes quando eles invadiram a Polônia em 39 começaram a obrigar os judeus a usar a estrela amarela na própria Alemanha isso só começou em 43 3 anos depois todo judeu tinha que costurar isso no paletó na camisa onde fosse não podia sair na rua sem isso acho que dos 7 anos em diante era obrigado a usar andar com isso se fosse pego sem um castigo podia ser espancado morto ou preso aqui saiu uma cena do gueto o que eram os guetos então vamos começar a entender um pouco a coisa então como eu falei uma época invadiram o leste europeu começavam nas pequenas cidades a matar as pessoas no mato nas cidades grandes por exemplo Varsóvia tinha se eu não me engano Varsóvia tinha 700 mil judeus então não dava para pegar levar eles para o mato e matar então eles constroem os guetos o que eram os guetos eles pegavam o bairro mais pobre da cidade mandava todos os habitantes saírem do bairro cerca esse bairro com um muro uns muros de 3, 4 metros de altura dame farpado e botam os judeus lá dentro isso que eram os guetos para isolar os judeus do resto da população em todos os países dentro do gueto faltava comida faltava remédio faltava roupa alguns eram liberados para sair para trabalhar alguns o resto ficava trancado no gueto o dia inteiro às vezes alguns garotos pequenininhos conseguiam tirar os tijolos sair para pegar pão e voltar ou pela rede de esgoto em algumas cidades conseguiam sair e voltar sim, os guetos foram sobrevivendo assim as pessoas fortes iam trabalhar fora mas tinham que voltar todo dia para o gueto com o tempo os guetos foram sendo eliminados o que é? os guetos foram eliminados foram pegando os judeus que estavam lá e levando para os campos de extermínio para matar ou para os campos de trabalhos forçados para trabalhar isso aqui a gente ouve falar também em livros e filmes do roubo de obras de arte Hitler gostava Hitler era um artista frustrado gostava de arte o Goering que era o chefe da força aérea também gostava de arte então eles roubavam tudo para a Alemanha que chegavam em Amsterdã iam nas galerias nos museus não quero isso quero aquilo iam pegando os quadros levando tudo para a Alemanha pilhas e pilhas de obras de arte que os nazistas ainda não sabiam o que fizeram elas depois da guerra? olha algumas coisas voltaram para os museus de origem algumas coisas voltaram para famílias e outras coisas as famílias inteiras foram dizimadas então já não tinha mais herdeiro agora tem casos como esse quadro aqui que é a Mulher Dourada de Klint é o retrato de uma milionária austríaca judia os nazistas roubaram esse quadro dela esse quadro foi parar na Alemanha a família levou uns 30 anos na justiça para conseguir reaver o quadro e conseguiu no fim conseguiu a princípio eles não queriam devolver no fim teve um julgamento tem até um filme na Netflix sobre essa Mulher Dourada alguns quadros as famílias tiveram que brigar muito para pegar de volta isso aqui por exemplo pode ser também quando os nazistas foram invadir a França os diretores do Louvre esconderam muitas obras de arte nas cidadezinhas lá perto para que os nazistas não pegassem eles sabiam que iam ser roubados bom aí toda essa preparação do holocausto aí nós vamos chegar de fato no holocausto que é essa parte da exposição então os judeus ficavam nos guetos ou na cidade sei lá o que eram colocados em trens e levados para os campos de trabalhos forçados ou extermínio que tem os concentration lager arbeite lager que é campo de trabalho e wernstung lager que é campo de extermínio os alemães são organizadinhos eles tinham três tipos de campo tinha campo que é só prisão como o da rau nesse tipo de campo não matavam não matavam se o cara ficava muito fraquinho de trabalhar e acabavam matando os arbeitelager eram campos de trabalho trabalho escravo que quem que contratava os prisioneiros a volkswagen a mercedes a bmw as empresas alemãs que contratavam esses prisioneiros para trabalhar que podiam ser judeus ciganos eslavos russos porque os eslavos também eram considerados inferiores e eles trabalhavam 12 horas por dia 7 dias por semana comiam mal existiam tem correspondências do gerente da fábrica com o comandante do campo reclamando que o prisioneiro estava muito fraco e não aguentava trabalhar mas ele também não queria alimentar o cara porque o comandante falava não se preocupa se ele morrer tem mais era trabalhar até a morte esse era o objetivo em todos os lugares Auschwitz virou o maior campo de extermínio Birkenau que é um campo anexo a Auschwitz o maior campo de extermínio onde os judeus eram levados para serem mortos por isso que se calcula que 1 milhão e 200 mil foram mortos em Auschwitz tem um outro campo chamado Treblinka na Polônia também onde 850 mil foram mortos em 10 meses o comandante desse campo se chamava Franz Paul Stengel foi preso antes de você nascer em 1968 na fábrica da Volkswagen e nem usava nome falso foi preso ele foi o responsável por 850 mil mortes foi mandado para a Alemanha foi condenado acho que ele foi enforcado num vagão onde caberia 50 pessoas vagão de gado onde caberia 50 pessoas sentadinhas no chão eles botavam 100 pessoas espremidas o pessoal conta que eles ficavam tudo apertadinho às vezes a viagem podia levar uma semana podia levar 3 dias dependia da distância de como estavam as linhas ferroviárias um frio desgraçado do inverno um calor desgraçado então eles contam que era comum alguém morrer e estava todo mundo tão apertadinho que nem sardinha que continuava o cara morto ali durinho no meio de todo mundo não tinha onde fazer as necessidades fisiológicas se mijava ali mesmo o que desse não tinha comida não tinha nada às vezes quando a viagem estava demorando muito em algum lugar parava os vagões os alemães mandavam jogar os cadáveres fora e o trem continuava para chegar no campo os caras já chegavam no campo exaustos acabados fracos com fome e tudo mais que isso também fazia parte do processo de controle do campo porque um campo podia ter 50 mil pessoas tinha 100 soldados para tomar conta para garantir que não tivesse nenhuma resistência já chegavam cansados não recebiam comida não sabiam o que ia acontecer quando eles desciam do vagão já tinha grito cachorro tiro o cara já chegava ali já apavorado já não sei o que está acontecendo não entende você está em uma vida normal está na tua cidadezinha na tua casa alguém arranca da tua casa leva para a estação de trem você passa 12 horas esperando o trem que você não sabe o que está acontecendo te enfia num vagão te espreme três dias depois abre o vagão você está num lugar que você não sabe onde é isso não tinha resistência tudo isso ainda foi bem pensado por psicólogos alemães para acabar com o moral de todo mundo assim que chegasse no campo quem tivesse abaixo de 14 anos acima de 40 direto para a câmara de gás quem tivesse dentro da cidade podia virar escravo quem tivesse com saúde podia virar escravo quem tivesse força para trabalhar podia virar escravo quem fosse mais fraco tivesse doente estava direto para a câmara de gás as pessoas eram mandadas para campos de concentração e falavam olha cada um pode levar uma mala então você expõe o que você tem de melhor na mala você só tem direito a uma bagagem e bota o nome na mala enganando as pessoas porque quando vocês chegarem vocês vão para os barracões depois a mala chega como se fosse um hotel então as pessoas até botavam o nome na mala em Auschwitz a gente lá no museu tem milhares e milhares de malas assim o nome da pessoa a cidade que veio as malas eram levadas para um lugar que se chamava Canadá Canadá é um apelido que os judeus deram para esse lugar em Auschwitz e ali os alemães roubavam tudo quando ele fala para você põe o que você tem de melhor você vai botar um castral de prata um casaco de pele um bom sapato você não vai botar uma coisa inútil nessa mala o que era de ouro era fundido o que era de prata era fundido casacos eram limpos reformados e vendidos na Alemanha aqui a gente vê todos que chegavam nos campos tinham cabelo raspado esses cabelos eram mandados para a fábrica de submarino de avião e de tanque de guerra de avião de guerra e tanque de guerra em tanque em avião ele era forro do banco como é crina de cavalo ou como é palha cabelo humano e nos submarinos era material térmico para o submarino até os cabelos dos judeus eram usados para não se perder nada com isso era pago a construção do campo de concentração de extermínio os próprios bens que os judeus traziam financiavam o extermínio essas fotos quando a gente chega em Auschwitz o museu de Auschwitz tem essas fotos todos que chegavam eram fotografados como numa delegacia de polícia e era dado um número com o tempo começou a chegar muita gente ao mesmo tempo não dava mais para fotografar um por um por isso que eles começaram a tatuar no braço está tudo documentado você vai nesses campos que ficaram intactos ainda na Europa tem lá a ficha de quantos prisioneiros chegaram que dia chegou que transporte que ele estava quantas pessoas chegaram naquele dia o nome deles que cidade vieram tudo com o número do prisioneiro porque o prisioneiro deixava de ter nome você não era mais Kim você era um número a pessoa perdia completamente a sua identidade eles tinham um triângulo no uniforme se o triângulo fosse vermelho era comunista se o triângulo fosse preto era um assassino se fosse amarelo era judeu se fosse rosa era homossexual agora o triângulo podia ser rosa e amarelo ele era judeu e homossexual podia ser rosa amarelo e preto ele era judeu homossexual e assassino então você batia o olho no uniforme de alguém você já sabia o que ele era e também tinha a letra do país tudo identificado facilmente então aqui são ilustrações que conseguiram resgatar era proibido o cara ter papel e lápis mas sempre se dá um jeito então são reproduções de adultos e crianças que desenharam os campos aqui são fotos de lá aqui é a câmera de gás o que aconteceu? quando fizeram o tal do Ziclon B como eu falei tinha câmaras de gás em Auschwitz que matavam 5 mil pessoas de uma vez olha o tamanho do negócio 5 mil de uma vez entravam e matavam no começo eles tiravam os cadáveres empilhavam do lado de fora e iam pondo fogo mas quando começou a milhares o fedor era insuportável tanto do corpo se defazendo quanto o corpo queimando o cheiro era tão ruim que é aí que os alemães foram procurar uma solução e chegaram nos fornos crematórios aí fizeram uma concorrência com as indústrias alemãs que faziam fornos crematórios e tal forno de padaria e uma família ganhou para fornecer a produção de fornos crematórios que aí queimava mais rápido os corpos isso aqui é uma reprodução de um barracão os barracões que eles faziam o design era igual de estábulos que eles queriam humilhar os judeus então não era um barracão normal parecia um estábulo sempre trelish em todos os campos era um trelish não era beliche essa aqui é grande não está no tamanho certo porque ela é menor bem menor e chegava a dormir 12 pessoas numa mesma plataforma ali todo mundo espremidinho também eu conversei com pessoas que contavam que no meio da noite alguém morria só iam descobrir isso de dia aí tinha que tirar o corpo e botar para fora e era assim não tinha nada não tinha palha não tinha cobertor não tinha nada esse era o estado que eles ficavam depois de alguns meses sem comida com muito trabalho o estado físico deles aqui é um também fotos de depois da guerra já na libertação na Áustria aí a gente fala aqui dos negacionistas os idiotas que dizem que o holocausto não aconteceu e aqui é uma salinha que a gente passa alguns pedacinhos de filme no fim os alunos sentam aí a gente deixa eles relaxando vendo filminhos da Kristallnacht e filmavam tudo os alemães filmavam tudo aquela ali da quebrando janela era imagem mesmo da época é da época estava boa a imagem eles filmavam fotografavam até aqueles locais que eu falei que exterminavam mil pessoas por dia tem fotos daquilo eles sorrindo matando as mulheres chorando tudo está documentado pessoal foi muito gentilmente recebido aqui no memorial do holocausto que também é no memorial da imigração judaica pelo professor Márcio Pitliuk que é um especialista no assunto mas pra mim foi que muito gentilmente fez a apresentação aqui um dos maiores especialistas em holocausto no país e queria agradecer e pedir também pra você deixar uma mensagem pra todo mundo que acompanhou junto com a gente essa visita Kim eu que agradeço a sua visita o seu interesse em saber o que é o holocausto em saber o que foi o nazismo te conhecendo eu sei que você não pensa daquela maneira você é a favor da liberdade dos direitos de todos a gente tem que combater qualquer tipo de intolerância sexual étnica de religião não importa todo mundo é igual e o que a gente tem que pensar é em construir parar de ficar discutindo destruição nazismo comunismo fascismo nós temos que construir o Brasil que é o melhor país do mundo sem dúvida nenhuma perfeito muito obrigado e vamos levar essa mensagem em frente e vamos lá a gente